Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, eu ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja, pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja, simplesmente Nem que seja Nem que seja Pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Já estou indo ao Teu encontro Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou O Teu sabor O Teu chamado O Teu chamado Eu vou correndo, eu vou correndo, eu vou correndo Nos Teus abraços E o nosso encontro Ah, eu vou Já estou indo ao Teu Ah, eu vou Ah, eu vou